Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E hoje, novamente, vamos falar a respeito da Binance. E agora está rolando uma investigação e suspeita de manipulação de mercado. Vamos entender até que ponto isso pode impactar a nós, os clientes, dessa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Mas dependendo do que aconteça, se você ainda não tem conta na Binance e pretende abri-la, o primeiro link estará na descrição justamente dessa corretora. E como você pode ver, utilizando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade enquanto for cliente, tá? Não é um período promocional nem nada, tá? Então vamos nessa, meus amigos. A Binance recebeu diversos alertas de vários países espalhados aí pelo mundo, mas nenhum país, nenhum governo, nenhum órgão regulamentador chegou a apontar qual foi o crime da Binance, qual foi o erro da Binance e onde está o problema. Não foram apresentadas provas contra essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Claro que a gente tem que entender, de primeiro momento, que criptomoedas são o extremo oposto do governo, que é a centralização. As criptos, elas são descentralizadas. Então não tem um órgão que vai emitir, não tem um órgão que vai controlar. Isso que é justamente a descentralização, que é um conceito que muitas pessoas têm até um pouco de dificuldade de entender e realmente não é um assunto tão simples. A gente fala aqui de maneira simples e muitas pessoas que acreditam que estão entendendo o assunto, muitas vezes entendem só parte dessa questão aí. Bom, então a gente vê maior transparência, a questão da descentralização, que a gente já falou aqui. Muitas vezes moedas que foram feitas para não inflacionar, tendo uma quantidade de, entre aspas, fabricação pré-definida, então não vai passar daquilo. Tem algumas que são inflacionárias, porém ainda assim trabalham de maneira pública. Tudo que é produzido você pode auditar. Tem ainda as moedas deflacionárias, ou seja, que ocorre uma queima periódica, tem uma quantidade definida de criptomoedas, dessa moeda especificamente, e essa moeda é queimada, então você força uma escassez, e isso, com o conjunto de situações que a gente tem dentro do mercado descentralizado, traz uma vantagem muito grande diante do Estado. O Estado, toda vez que ele vê uma crise ou uma sombra de crise, ou ele acha melhor, toda vez que dá na telha, ele vai lá e aperta um botãozinho mágico para fabricar dinheiro, e ele é detentor do meio de produção, da lei, ele é detentor da auditoria, de tudo e qual é a confiança que a gente tem quando se trata da moeda fiduciária, real, dólar, euro, é a classe política. O quanto você confia na classe política. Agora, quando você tem parâmetros no quesito de criptomoedas, ou qualquer moeda em si, quando você tem parâmetros para verificar a autenticidade das transações, para você auditar tudo o que acontece em relação a uma moeda, você passa a ter uma maior confiança. Então, o que você prefere confiar? No fator humano, político, o ser humano dizendo não, pode confiar que a gente não vai fabricar mais dinheiro agora. Pode confiar que de agora em diante as coisas vão ser assim. Ou algo que tecnologicamente foi garantido e não tem como ser alterado. Então, é óbvio que a gente tem mais garantias quando se trata do quesito tecnologia do que quando a gente coloca na balança o fator humano, ou principalmente a classe política. Então, é nesse cenário que vemos a Binance. A Binance, ela trabalha com o ativo que é anti-estado. Não que a Binance necessariamente seja anti-estado. E diga-se de passagem, depois de tanto tomar paulada, depois de tanto alerta, tanta determinação, tanta coisa que fala assim, ah, cuidado com a Binance, os órgãos regulamentadores todos falando e não apontando por que deve-se tomar cuidado com a Binance especificamente. Ninguém mostra a prova. Então, a gente começa a perceber que existe apenas um jogo de interesses que leva o Estado a não gostar da Binance. A gente pega o exemplo do Reino Unido. Eles falaram assim, ó, a Binance é perigosa. Não se metam com a Binance, pessoal. Ó, Binance, para de negociar aqui em meu território. Daí, o que a Binance fez? Ela foi lá, viu? Ó, o que eu preciso fazer pra me adequar? Isso, isso, isso. Beleza, ela foi lá, fez. E passou um tempo e nada. Passou mais um tempo e nada. Daí, eles foram questionar, ó, e aí, governo? O que a gente faz mais, né? Ah, veja bem, não tem como a gente liberar a Binance porque não é possível, né? Então, você deixou a empresa gastar um monte de dinheiro, recurso, tempo, funcionários novos pra tentar implementar um compliance pra se adequar às suas regras e quando ela se adequa, aí não pode mais. Então, realmente, tá muito estranha essa história. E agora, o CISI, ele tinha dado depoimento falando justamente que ele quer se adequar. A Binance criou, agora, uma plataforma específica para caso algum órgão regulamentador ou algum representante estatal queira solicitar algum tipo de auditoria, queira, talvez, até bloquear alguma conta. Então, a Binance, ela está se sujeitando ao Estado. E o CISI, ele tinha dito, ó, eu pretendo colocar um novo CEO aqui na empresa, mas não é tão simples também, né? A gente colocar, você cria uma empresa, você desenvolve os conceitos, você gere ela durante vários anos e não é tão simples você colocar uma pessoa pra trabalhar no seu lugar. Cara, isso é uma coisa, assim, muito difícil e olha o tamanho da Binance também, né? Então, assim, a gente sabe que é muito difícil você colocar pessoas pra te representar em alguns lugares. Agora, uma pessoa pra representar você para o mundo todo vai ficar no seu lugar. Não é uma tarefa simples. Então, o CISI disse, ele iria colocar uma outra pessoa, mas até agora essa pessoa não apareceu. Ele disse que queria alguém que tivesse experiência e entendimento a respeito de regulamentação. E isso nos mostra exatamente pra qual caminho a Binance vai andar. Tanto é que aqui no Brasil, a gente teve, não só no Brasil, né? No mundo todo, a Binance tá adotando a política do KYC. Conheça seu cliente, eu não sei qual que é a tradução correta, mas é a verificação de documentos. Então, agora você não consegue mais trabalhar com a Binance se você não mandar toda a documentação pra ela, especificamente dizendo quem é você. E você junta isso. CISI dizendo que ele vai começar a se adequar. Eles criando plataforma específica pra quando o governo estiver insatisfeito com algum cliente da Binance, eles venham a contatar a Binance. Agora, todos os clientes têm que ser identificados. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Muita gente deixou de usar a Binance por conta disso. Eu sei porque eu tenho acesso a um determinado tipo de informações, né? Tanto é que no começo dos meus vídeos e tal, eu faço uma propagandinha aí da Binance e tudo, né? Olha isso aqui. Eu tenho 15% de desconto e tal. Não tô refazendo a propaganda, mas só pra vocês entenderem. Isso daqui, qualquer pessoa consegue fazer desde que ela tenha um determinado canal ou uma rede social. Você... Eu não lembro exatamente onde que é esse cadastro, mas você pode entrar em contato com a Binance e falar, ó, tem uma rede social com tantos seguidores. solicito aí uma parceria pra conseguir dar um desconto pra quem vier se cadastrar através do meu link. Daí a Binance pode te aceitar ou pode te recusar. Eles não necessariamente te pagam pra você fazer as coisas. Agora tá tendo até um programa aí e tal, que eu, diga-se de passagem, achei um pouco difícil de entender algumas regras, o funcionamento e tudo, mas a Binance, pelo menos nesse sistema aqui, ó, ela, então, ela consegue te dar uma porcentagem mínima do quanto o seu cliente gasta com as taxas, não é do valor que o cliente gasta, né? Se ele gastar um milhão de reais lá, comprar um milhão em criptomoedas, você não vai ganhar uma porcentagem de um milhão, você vai ganhar uma porcentagem da taxa de transação que ele gastar dentro da plataforma, tá? São coisas bem diferentes. Então, parte dessa porcentagem vai pra pra quem trabalha com a referência, parte vai pra corretora, obviamente, e outra parte entra aí como desconto se o cara, ele usou um link pra se cadastrar. E eu sei, e eu tenho justamente um relatóriozinho que diz quantas transações foram realizadas. E, meus amigos, a Binance, depois que ela lançou esse negócio aí de ah, precisa verificação de documento e tudo, gente, simplesmente caiu pra caramba. Eu ganhava um valor X, agora tô ganhando só pra vocês terem ideia, tá mais ou menos um quarto, né? Pode ser, de repente, a questão da movimentação do Bitcoin, mas assim, um quarto é equivalente a quê? Ah, 75% menos, né? 75% menos eu recebo da Binance. Então, olha só o quanto caiu, tá? A gente não sabe, eu não sei se é por conta dessa verificação, mas assim, eles estão deixando de ganhar dinheiro pra tentar agradar os órgãos regulamentadores pensando na questão de longo prazo. Mas eu penso que talvez uma parte disso seja dessa galera aí que ainda não decidiu se vai mandar a documentação lá pra Binance e continuar operando e tudo, porque assim, a Binance tem um volume financeiro muito grande, cara. Vou tirar isso aqui da tela. A Binance tem um volume financeiro muito grande. É muito raro você ter em outra corretora as oportunidades que você tem dentro da Binance, né? Então, num contexto geral, cara, não é tão simples assim você ter uma estrutura pra concorrer com uma corretora que nem a Binance. E eles estão deixando, então, de ganhar dinheiro pra tentar agradar os órgãos regulamentadores e muitos clientes, inclusive, não estão gostando dessa história. Eles gostavam da Binance justamente porque ela não repassava nada pra governo nenhum. Opa, e agora? Eles não falaram que vão fazer o repasse, mas, ao mesmo tempo, criaram um órgão voltado, criaram um setor, uma plataforma específica só pra quem é órgão regulamentador. Começaram a pedir documento de todo mundo. Só que a questão é que nunca vai ser o suficiente pro Estado. Pro Estado nunca vai tá bom, tá? Tanto é que olha o que aconteceu agora, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria do Portal do Bitcoin publicada pela Saori Honorato. Vamos ler um trecho aqui pra vocês entenderem a situação. Mais uma vez, a Binance entrou na mira dos reguladores norte-americanos que investigam agora uma suposta manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas em negociações feitas pela Binance Hold limitada. Ó, e pra vocês terem ideia de como funciona a Binance gringa, eles fizeram uma espécie já de acordo com o governo, eles abaixaram a cabeça pro governo norte-americano e pra eles ainda não tá bom. eles criaram como se fosse uma espécie de franquia da Binance americana e fizeram um acordo com o governo que toda vez que tiver algum americano na plataforma mundial, eles vão repassar pra Binance norte-americana. Então, um cliente de outros lugares, eu acredito que ele até consegue ter conta na Binance norte-americana, mas se esse cliente ele for identificado como norte-americano, a Binance vai emitir um alerta pro cara e falar, ó, você tem tantas horas, tantos dias, sei lá, pra transferir seu saldo pra Binance norte-americana, senão a gente vai denunciar você e tudo mais, escambar, bloquear sua conta e assim, eles fizeram tudo isso, tudo isso, pra quê? Pra nada, pra nada aparentemente, porque o governo não tá nem aí pra cooperação que a Binance tá fazendo e os governos a nível todos, tô falando todos, não só o norte-americano, mas o governo do Reino Unido e vários outros que tem aí pelo mundo, e a informação revelada na Bloomberg partiu de fontes familiarizadas ao assunto que pediram anonimato por se tratar de uma investigação confidencial. Segundo a reportagem, oficiais da Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities, o CFTC, estão tentando descobrir se a equipe da Binance tirou proveito da sua visão privilegiada do mercado para lucrar, negociando com pedidos de clientes antes de executá-los. Então, assim, eu já fiquei meio que sabendo que aqui no Brasil rolou umas coisas assim em relação a algumas corretoras, tá? Mas como que é esse negócio aí de visão privilegiada e negociar antes do pedido do cliente? No livro de compra e venda, existe a ordem a limite e a ordem a mercado. Como funciona? Quando você coloca que você quer vender, por exemplo, um Bitcoin a mercado, ele vai colocar o seu Bitcoin a venda e ele vai colocar mais barato do que o último preço que tá ali de quem ofereceu a limite. Então, esse Bitcoin vai ser vendido bem rápido, né? Então, todas as ordens de compra que derem, as que estiverem lá no topo, ele vai vender pra toda essa galera e você vai passar na frente de todo mundo. E a ordem a limite, você cria uma espécie de fila de espera. Então, vamos supor que eu coloquei uma compra de um Bitcoin a mil reais, tá? Hipotético que vamos falando, a gente vai colocar esse exemplo aqui, mas na prática não é possível porque existem algumas regras, mas vamos colocar assim. Então, eu coloquei lá, eu quero comprar um Bitcoin a mil reais. Então, existe, digamos que, uma fila pra isso. Eu fui o primeiro que coloquei a ordem, beleza, então eu vou conseguir comprar o Bitcoin a mil reais. Primeira vez, primeira pessoa que estiver vendendo a mil reais vai casar com a minha compra e eu vou conseguir realizar essa compra. Então, agora, se chega uma outra pessoa e coloca assim, eu quero comprar a mil reais também, essa pessoa vai entrar em segundo lugar na fila e assim vai indo. Então, pra você passar na frente dessa pessoa, você teria que colocar uma ordem, pagando um pouco mais pelo Bitcoin. Então, se esse cara tá pagando mil reais, eu vou pagar mil reais e um centavo. E assim, sucessivamente, vai ficando uma briga na fila e assim que o mercado se movimenta. E a acusação a respeito da Binance é que justamente ela teria inserido ordens, pelo que eu entendi que tá aqui na matéria, ela teria inserido algum tipo de ordem passando na frente desses caras que estavam na fila sem necessariamente realizar a ordem a mercado, que é justamente aquela que vende pelo preço mais barato e compra pelo mais caro. Então, isso daqui seria realmente um esquemão gigantesco. Mas vamos continuar aí. Nas últimas semanas, os oficiais têm procurado possíveis testemunhas para colaborar com a investigação. A acusação foi rebatida por um porta-voz da Binance que disse a Bloomberg que a empresa adota uma política de tolerância zero sobre uso de informações privilegiadas e um código de ética estrito para prevenir qualquer conduta de seus funcionários que prejudique os clientes e a indústria cripto em geral. O porta-voz apontou ainda que a própria Exchange possui uma equipe de segurança interna para investigar irregularidades e responsabilizar os trabalhadores com a demissão sendo a repercussão mínima. Um representante do CFTC foi procurado pelo jornal, mas preferiu não comentar o caso. Ou seja, meus amigos, eles estão fazendo uma investigação que é sigilosa, que foi a público e será que é uma fonte da Binance que está lá repercutindo essa história toda ou será que alguém diante do Estado ou do órgão regulamentador vazou essa informação? Porque assim, isso é muito ruim para a corretora quando vaza um negócio desse. Então, se está rolando uma investigação e todo mundo já sabe que as informações sejam públicas, meus amigos, porque daí a gente vai ver que realmente a corretora não está fazendo nada ou de fato a gente vai ver que está rolando alguma coisa. Só que a questão é que as pessoas que pagam impostos nos Estados Unidos, pela lógica, elas mandam nos órgãos estatais. Só que olha o quanto elas podem mandar. Elas mandam tanto que nem podem saber o que está acontecendo em relação a essa investigação. Então, a gente, no fim das contas, não sabe se isso daí é um lacre de ação estatal. Algumas palavras não é melhor a gente nem falar. Eu estou até roubando isso daqui do Lusca Honorato, né? Lacre de ação. Mas enfim, a gente não sabe se é lacre de ação estatal ou se de fato está rolando mesmo a investigação ou se é um pouquinho de cada uma das coisas, né? Aliás, a investigação está rolando só que a gente não sabe até que ponto realmente eles têm indícios para que a investigação venha a acontecer. E meus amigos, o Estado não desiste, ele está sempre certo e mesmo quando ele está errado, ainda assim ele faz a pose de que está certo e dane-se o que a empresa sofreu até provar sua inocência. Esse negócio assim, ah, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, quando se trata do Estado não existe. A Receita Federal, ela também, não só nos Estados Unidos mas aqui no Brasil, ela também trabalha com o pressuposto de que a pessoa é culpada. Então a pessoa é culpada até que ela comprove a inocência dela, né? Tanto é que ela não chega para você e falar, ó, a gente viu aqui que você recebeu valor tal e tal e tal e tal. Não, muitas vezes é assim, ó, você sabe o quanto deve, ah, quanto que eu devo? Não, eu não vou te falar, você que tem que passar aí para a gente. Mas espera aí, você já sabe porque... Então assim, só para vocês terem ideia, eu tive um problema e a minha esposa um tempo atrás teve um mesmo problema, né? Recentemente, na verdade, ela teve, que é o quê? A empresa declarou o ganho, né? A empresa que ela trabalhou declarou o ganho, só que ela não declarou, né? E o que aconteceu? E na verdade, ela nem teria imposto a pagar a respeito disso, mas como a empresa fez a declaração, simplesmente ela teve o CPF dela suspenso. A gente já resolveu isso, já está tudo certo, isso aconteceu comigo há uns anos atrás também, mas assim, espera aí, se a empresa já declarou que eu recebi, por que eu também preciso ir lá e declarar? Cara, não faz o menor sentido isso, você percebe que o Estado não faz nenhum sentido? Então, a gente não tem que ficar passando o pano para o órgão regulamentador, a gente não tem que ficar apoiando o Estado, nem nada, o Estado não vai trazer a solução para ninguém, ele é o próprio problema personificado. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.